Deixe a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou o meu olhar Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou num círculo lá pela praia do Leblon Corri atrás, tá aqui demais, perdi a condição de conversar E te convencer, te confessar Que eu quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Mesmo num elevador, uma noite sem dormir Zero hora no relógio, legal você está aqui E amanhã pela manhã, a gente pode sair e conversar E se convencer, confessar que eu quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho, me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, que eu quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Presos num elevador, uma noite sem dormir Zero hora no relógio, legal você está aqui E amanhã pela manhã, a gente pode sair e conversar E se convencer, e se convencer E confessar, que eu quero só você E conversar, e te convencer E confessar, que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você